Chupa, foi chamado de várias coisas E acabou ficando com raiva Vamos ao vídeo Sua batalha e seu risco Baixo, a escurra tá complicada, hein? Que porra é essa, doido? Deu nada, não Que porra é essa, doido? Que porra é essa, doido? Meu Deus Vem Mano Vem Chupa a pita 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 Mano, que miséria é essa? Chupa a pita Tá com uma pita na garganta, hein miséria Chupa a pita na manga Engoliu a manga O cara tá com uma pita na garganta agora Chupa a pita Meu Deus Que porra é isso, macho? Chupa a pita Meu Deus Que porra é essa, doido? O que tu acha? Pensa a pita Chupa a pita Está no carro dele, velho! Vou atrás do carro dele! O que é essa, macho? Não vou aguentar ficar escutando a voz desse cara. Ai, o cara aqui, olha... O que é essa, macho? Tá parecendo aqueles cachorros, velho, abandonados? Ele deve encarrear a luba do cara! O que é isso, dois? Parece um vinalado. O que é isso, meu pai aqui já está doendo. Ela está doendo. Eu estou com... Eu estou com... Mas no mesmo tempo eu estou sorrindo do cara, velho. Meu Deus, velho! Que viadão bonito, hein? Fim de chique. O que é isso? O cara, velho! Não gostei, as mei! Ai, dê tudo! Tu também não deixou. Macho, o que é isso? Meu Deus! O que é isso, macho? Meu Deus! Maninho, te papo veneno! Você tá aguentando mais não! Eu vou com o teste dessa! Dá vontade de montar o teste dessa? Eu vou montar, velho! Eu vou montar, velho! Faz aqui isso! Vai morrer! Vai ficar preso, otário! Vai morrer! Devei outro! Parece um pinto moleado! Parece um pinto moleado! O que é isso? O que é isso? Como é que você fazê-me do nada, doido? Eu vou montar! Morrer! Onde é, cara? Onde é, cara? Onde é, cara? Onde é, cara? Carreiro! Meu Deus! Onde é, cara? Onde é, cara? Que zoada, porra! Mano, que barulho chato, mano! O que é isso, mano? Já, já tô montando! Tão quase... Ah, eu vou morrer! Já bem, é isso, mano? Onde é que tá? Onde é que tá porra? Esse barulho tá estranho! Eita bagaceiro! Fala aí, fala aí, fala aí! Fala aí, fala aí! Piaça, tá meado, piaça! Tá meado, piaça! Tá meado, piaça! E esse outro cara! Hahahaha! 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 Que porra é essa, dois? Hahahaha! Meu banheiro já tá toando, viado! Hahahaha! Hahahaha! Igual pulmão! Porra, são pianas? Um violino? É um piano o quê, cara? É um vilão, um vilão, como a Radice? Violando! Hahahaha! Hahahaha! Ahhhhh! Tem permissão! Ai, foto foi! Ah, piano! É um piano! É um piano, amigas! Hahahaha! Hahahaha! Chupa porco em mim! Chupa porco em mim, eu! Eis maninho! Cabe isso, macho? Hahahaha! 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 do amor que é isso esquizofrenia oi nossa mano vou mutar não da não dá eu nem conta to passando mal meu deus meu deus O que é isso, dois, voa? Vou multado aí, tem como não. Ombuda? O que é? Tá cagando, é? Ele tá cagando, é? Fila que beijo, é doido. Olá, Marilene. Meu Deus! Tainha, vinho e muita... Zé na manga. Que chato, doido. Para, filho da... M É, doida do nada, o cara com... Tem como é, doido. T 미�igeth, 키, 키, 키,اس, Teuca, 키, 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 키. Calma, calma! Corta! Calma, calma, calma. Meu! Estou loucudo. Cão lá no cu do vídeo. Pssum! Doce! Doce! Como o mel! Caralho, não é caralho. A gente não morre. O cara cagou, doido! Que isso? O cara tá raca tocando meu bocheca treco! Ê, rapaz! Vou passar por cima, vou passar por cima! Passa por cima! Toma! Não explode o carro não, vagabundo! Vai triparar de novo, vai triparar de novo! Explode não, explode não! Explode o carro não! Corre, corre! Vá! 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 Nossa, esta balão é... ta porra! Mati! Ah, tá porra aqui. Pai, eu te chiro de 7 e 2 na câmera, por que essa? Ai de... Caralho! Inhaivou, bichinho, inhaivou! Psiu, 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 psiu... E aí Por favor, e engoliu caroço de macaúba, foi? Ui! 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 Uii! Ui! Uii! Que é isso, Bosto? Ele tá afungando a... o microfone, desse. Deitei o cara aqui na pedra? Deitei o cara aqui na pedra. Ele tá afungando o microfone. É, cara, diz ele tá ameado! Ui! Ui! Eu te acopar, ele tá ameado aqui, ó! Ui! Ui! Tá milhado aqui, dá pra salvar, hein? E vai salvar o parceiro dele aqui. Ficou enraivado, ficou enraivado, bicho. Eu tô correndo. Vai, Tiktok. Caralho, mano. Não é desadento, macho. Eu acho que eu nunca vi não. Olha o cara de carro. Nossa, ninguém aí tem lojinha pra me salvar, não? Tchau, não. Que porra é esse Tiktok? O que, Dio? Que lombra? Oxi. Que lombra foi essa? Eu tô segurando a roupa. Caralho, velho. 3K pra despeito. 3K pra despeito. O cara agora tá imitando porca agora. É o Bacurim. Bo exceto? Eu acho que tem par desde a book. É o caro, velho. . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho